Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como transformar esse vaso quebrado em um lindo arranjo de xihauenses. Olá, meu nome é Angela, aqui da Fazenda das Fuculentas, cidade de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu vou colocar todas essas xihauenses neste vaso quebrado. A gente vai hoje fazer uma coisa diferente, a gente vai fazer um vídeo de YouTube e vai gravar junto aqui um vídeo para o Instagram, vamos ver se vai funcionar. E essa técnica eu tenho ela só na teoria, então vocês vão acompanhar comigo como é que isso vai funcionar. Eu acredito que vai dar certo, pesquisei bastante, já vi montar, só que eu não fiz ainda na prática. Então a gente vai aprender junto hoje se isso funciona. Enquanto eu gravo aqui, a Angela vai falando e eu vou mostrando para vocês, enquanto grava aqui no Instagram também. E se não segue a gente no Instagram, arroba Fazenda das Fuculentas. Vamos lá? Vamos lá. Gravando, começou. Então aqui, está gravando aqui? Tá. Coloquei no buraquinho, né? Aqui eu não vou usar o carvão, porque não é necessária a parte da drenagem, porque o vaso é todo aberto. Então eu vou só colocar um pouco de substrato aqui, para começar a acomodar as plantas. E vamos ver como isso vai funcionar. Então eu já tirei aqui, aquelas do vasinho. Eu vou começar a colocar nessa beirada. E eu não vou tirar a parte da raiz aqui, né? Normalmente a gente tira um pouco, eu vou deixar isso bem inteirinho aqui, para facilitar o encaixe ali e elas não caírem. Agora acrescenta um pouco de terra aqui atrás, substrato para depois ir montando. Vamos ver? Para a gente ir encaixando aos poucos, né? Vamos botar mais um. Tem que fechar bem essa beiradinha. Aqui tinha que escolher uma menorzinha. Se eu consigo botar essa aqui. Não, não está fácil encaixar, não. Ela não pode ficar um buraco para cair a terra. Acho que depois vamos ter que botar um pouquinho de musgo, talvez. Vamos ver. Vamos avançando para ver como é que a gente vai fazer. Não é para sujar, mas está sujando. Aqui, agora eu vou testar o arame, que é o que deixa isso preso. Como a gente está com o torrão bem grosso e enraizado, aí não vai ter tanto problema de fixar. Elas não vão ter problema de cair em função de estar com o torrão grande. Então, é só encaixar. Mas eu acho que a gente coloca o arame igual, porque talvez o peso depois vai fazer isso derrubar, né? Vamos testar direitinho. Está ficando um pouco para frente. Vamos de arame de novo. Aqui a gente bota mais um. Isso é para não ter problema de cair. Ó, fica bem firme. Acho que está dando certo. Estou colocando o substrato aqui atrás. Daí eu vou afirmar ele um pouquinho, né? Porque a gente tem que ter certeza que isso vai ficar bem firme para não se desmoronar tudo aqui para frente. Então, eu coloquei alguns arames aqui para fixar, para essas plantas terem esse apoio. E eu acho que isso está ficando um pouquinho para trás. Então, eu vou puxá-la um pouquinho mais para frente. Apesar de ela deitar depois ali, né? Mas, a princípio, eu acho que está dando certo. Porque eu tenho que seguir essa borda, né? Então, por isso que ela está ficando um pouquinho deitada. Mas, vamos ver, não podemos deixar isso acontecer demais. Se ficar depois uns buracos aqui que apareçam na terra, a gente vai botar um pouquinho de musgo para garantir que, quando regar o vaso, isso não vai escorrer e derrubar o substrato. E, a gente vai testar se isso funciona, né? Porque, como é a primeira vez, eu não tenho bem certeza. A diferença aqui é só que a gente veio testar e gravou antes de fazer outra vez. Então, vocês vão acompanhar agora os acertos e os erros, né? Vamos ver o que acontece. Mas, eu acho que vai dar tudo certo. Vamos confiar no processo. Depois, a gente tem que contar quantas tiraoenses a gente colocou aí. Por enquanto, está dando certo. Esse aqui, eu acho que eu tenho que puxar um pouquinho mais para fora, por conta da volta do vaso. É que aqui ele entra, que ele sai, então ele é um pouco irregular, né? Por isso que parece que está para dentro, mas eu acho que tem que ficar assim mesmo. Bora, mais substrato. Afirma bem, para não ficar fofo, né? Para isso eu não cair depois. E as plantas caírem lá para dentro. A ideia aqui é seguir até aqui em cima e encher de planta ali também. Vamos ver se isso vai funcionar. Então, a gente vai... É que nenhum quebra-cabeça, assim. Tu vai montando, vai fixando ela ali. O que está dificultando um pouco é a irregularidade do vaso, né? Ele é mais volteado assim, fica mais fácil. Mas aqui eu tenho que cuidar para não empurrar lá para dentro e ficar tudo fora do lugar. Porque ela tem que formar uma parede reta aqui nessa parte. Vou puxar isso aqui um pouquinho para fora. Aqui agora eu vou pôr mais um arame para garantir que isso está fixo. Eu já botei um arame para o outro lado. Vou colocar outro aqui. Isso aqui é o que garante disso não cair. Porque daí uma afirma na outra. É a nossa teoria. Estou curiosa para ver a parte de cima aqui. De novo aqui, vem para fora. Então, essa parte é mais para fora que aqui. Por isso que está complicando um pouquinho. Vamos botar o resto. Eu empurro isso aqui para trás. Para fixar lá. E deixo o espaço aqui para o nosso torrão. Da planta. Vamos botar aqui mais um. Tem que sempre dar uma puxadinha para frente. Porque senão ele não quer parar. Nessa tiradinha aí, aproveita para limpar. Não bota folha seca nem sujeira lá. Deixar arrumadinho. E vamos seguir. Acho que eu tenho que ir um pouquinho mais para fora. Ficou com medo que ia cair, né? Agora eu achei que ia tudo embora. Não. Não, já tinha até largado a pegada da mão aqui. Está sob controle. É, porque o que está faltando é essa base aqui, ó. De empurrar para cá. Agora entendi. Agora entendi. É. Agora estou entendendo. Vou botar mais um pouco. Ah, quase. Acho que mais um. Aí vai estar pronta essa parte. É que a parte de trás estava muito sem a terra. Por isso que ele estava caindo para lá, né? Mas acho que agora sim está bom. Estão vendo ela fazer algo que ela nunca fez antes? Nunca fiz. Para ver que a gente testa ao vivo e a cores, né? Para vocês verem que às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas aqui vai dar. Essas são as chihauenses, para quem nos acompanha, da nossa produção, né? É daquele vídeo de 7 mil pétalas. Foi feito de folhinha, gente. Olha que legal. Agora eu posso pegar bastante para usar aqui, porque tem muitas. Se não tem muitas, eles não deixam eu usar muito, assim, sabe? Não posso, assim, fazer sempre só o que eu quero, não. Aí eu estou aproveitando hoje. Hoje a gente trouxe uma caixa. Uma caixa. Uma não, duas. Depois nós vamos ter que contar quantas. Acho que está ficando bom, né? Está ficando show. Mais uma. Acho que a gente tirou, achou que ia dar. Não deu, viu? Vai gastar mais. Essa, eu acho que aqui agora é a minha última camada. Daí eu vou colocar um pouco mais de substrato. E daí vai ser colocado aqui atrás agora para preencher o espaço ali. Só que eu ainda vou colocar dois arames aqui para garantir que isso não caia para frente, né? Ver se eu consigo botar um comprido, assim. A gente estava achando que isso não ia... Se eu não bater em nenhum outro que tem lá embaixo... É, acho que bateu. Ele não... Não importa as pontas. Não, é que eu estou pegando num... Vou botar um pouco mais para trás. Está batendo no fundo? Não. Nem perto. Vou tentar o lado de cá. Ó, aqui está pegando em algum arame ali. Vou tentar outro aqui. Se não for, eu vou cortar um pedacinho. Deixa eu pôr ele um pouco mais aberto. Deixa eu saber onde entra agora. Coloquei o arame do lado de cá, mais um. Ele deu uma entradinha aqui. Eu já tive que tirar e botar de novo. Agora encaixou. Agora eu vou fazer essa parte de cima aqui, que é a última parte para encerrar. A gente vai... Completar todo o vaso com elas. E eu acho que deu certo, né? Isso só o tempo dirá, porque quando nós molhar e ela ficar no tempo, aí a gente vai ver se isso ficou aí. Mas eu acho que sim. Essa técnica do arame eu acho que é bem legal, funciona bem. Vou botar um pouquinho mais de substrato aqui. Nada mais. Mais um. Acho que eu vou ter que botar duas ainda, né? Pelo jeito. Duas pequenas. Aqui na frente. Mais uma lá. Acho que tem que ser uma menorzinha. Esquece aqui. Senão não vai encaixar. Olhem, não é que deu. Aparentemente, está firme. Agora, essas partezinhas aqui, que vão vazar a terra, eu acho que dá para a gente pôr um pouco de musgo. Ou não, né? Ou não, né? Não sei. Quem sabe. Acho que é quando a gente molhar. Vamos ver se isso vai... Se essa terra vai cair. Aí a gente vai ter que pôr, né? Para não ter perca de substrato. E não sujar. Mas eu acho que como o torrão está bem fechadinho, eu a princípio não colocaria. E aí Legenda Adriana Zanotto Então, era isso que eu tinha em mente, né? Acho que deu certo a montagem, ficou bem firme, vocês podem ver, ó. Ele não se mexe, acho que vai funcionar. Gostaram? O que vocês acharam da ideia? Deu certo, ó. Quem gostou dá um chimitão aí pra nós. Se vocês acharam legal, qualquer coisa pergunta se ficou dúvida e dão algumas sugestões aí pra gente fazer. Até o próximo. Legenda Adriana Zanotto